Os vira-latas são comuns em muitos países, especialmente em regiões urbanas, onde existem muitos cachorros abandonados. Embora sejam frequentemente abandonados e negligenciados, os cães vira-latas são muito adaptáveis e podem sobreviver em muitos ambientes diferentes. Eles costumam andar por tudo o que acanta em busca de comida. E infelizmente, em alguns casos, eles podem acabar se metendo em rascadas. Os cachorros podem correr perigo perto de rios, especialmente se eles não estão acostumados a andar em ambientes selvagens. Em alguns rios e lagos, existem animais perigosos, como crocodilos, cobras e grandes peixes, que podem acabar atacando os cachorros. E nesse caso, um cão que estava na margem de um rio não viu um crocodilo se aproximar e acabou sendo atacado. Esse é o momento inacreditável, que um cachorro preto está na margem de um rio. Lá de longe, um grande crocodilo à vista e vem se aproximando. O cão fica próximo da margem do rio, mas ele não viu o crocodilo se aproximar. Quando ele entra no raná do predador, o crocodilo o ataca. Mas, inacreditavelmente, o cachorro consegue uma manobra espetacular e escapa das mandíbulas do grande réptil. Dessa vez, esse cachorro escapou por um fio. Se ele não tivesse pulado no exato momento do ataque, teria sido capturado e virado comida.